Quando andamos pela vida Sem destino ou direção Quando faltam os amigos Autoestima e emoção Deus nos chama pelo nome Ele vê nosso cansaço Quer nos devolver a paz E quer de volta nosso abraço Deus não se cansa de amar Deus não se cansa de amar Deus ampara seus filhos Faz a alma quieta Pra curar as feridas Que ainda estão por fechar E se estamos cansados De cair e falhar Deus nos toma em seus braços Não se cansa de amar Deus 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 comprou-nos com seu sangue Deus conhece nossa dor Se este mundo nos maltrata Em seus braços a amor Sua graça é infinita Nele está a salvação Se são grandes nossas quedas Bem maior é o seu perdão Cristo é nossa esperança Um atroz por nós morreu Pra ter sempre ao seu lado Quem um dia se perdeu Ele o ama pessoalmente é o Cordeiro de Deus, se Ele tira os pecados do mundo, Ele vai tirar os céus. Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, Deus ampara seus filhos, faz a alma quieta, para curar as feridas que ainda estão por fechar, e se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos torna em seus braços, Deus se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o canal, compartilhar para seus amigos, e é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.